Ser tentado é ser exposto ao horizonte de nossas possibilidades, mas nós devemos querer tudo o que podemos, nem sempre. O Evangelho de hoje fala sobre isso. O diabo se aproxima de Jesus e apresenta a ele algumas possibilidades. Jesus recusa todas, pois o que o diabo propôs se opunha radicalmente ao seu projeto de vida e missão. Em todas as tentações que o diabo fez, há uma dimensão humana que pode ser causa de derrocada para muitos de nós, o poder. Vivemos num tempo em que somos muito motivados a conquistar o poder. E ele tem muitas facetas, o poder político, financeiro, o poder sobre outras pessoas, o poder do conhecimento, e há sempre uma dimensão benéfica. O poder, quando compreendido como um serviço que prestamos aos outros, só nos edifica. Mas qual poder mais deveríamos perseguir? O poder sobre nós mesmos, o poder que capacitou Jesus a rejeitar as facilidades que o diabo quis lhe oferecer. Fique atento aos caminhos que você anda escolhendo. Cuidado para não ceder às tentações diabólicas, às pessoas e situações que querem facilitar a sua vida com discursos mentirosos, tentações que dispensam o esforço, soluções mágicas. O que vem muito fácil, muito facilmente, também vai embora. E nunca se esqueça, o poder mais importante que você pode conquistar é o poder de administrar bem a própria vida. Obrigado.